Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindos aqui no canal. Olha só, o vídeo de hoje é sobre renda extra, tá? Renda extra, quem não gosta, né? A renda extra que nós vamos falar hoje é o que muitas pessoas hoje estão utilizando, fazendo venda de maquininhas da empresa Tom, é isso aí. Eu não sei se você já viu, mas tá rolando, talvez se você não viu. Tem muitas pessoas aí que já estão trabalhando nesse nicho, vendendo isso, porque a comissão, pessoal, é sensacional. Você não tem ideia, tá? Se você ainda não começou a trabalhar com isso, olha, esse é um vídeo pra alertar você e abrir tua mente pra você pensar um pouco melhor e começar já a se inscrever aí como um parceiro Tom, né, que se diz, é assim que se diz, tá? E começar a divulgar e começar a vender. E nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso. Vamos lá! Muito bem, chegando agora aqui no canal, antes de eu falar sobre tudo que tenho pra passar pra você e clarear essa mente tua aí pra você começar a ter uma renda extra, não sei se poderia até dizer uma renda extra, porque você consegue ganhar até muito mais do que salários em um dia. É exatamente isso, olha só. Então te inscreve no canal, clica no botãozinho vermelho logo abaixo, se inscreve e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos que aqui tem. Pessoal, já vou falar, comissão, comissões entre 300 reais por uma venda, exatamente isso, tá? Vou tá deixando depois aqui pra vocês o site, tá? Pra você estar fazendo aí o acesso que vocês quiserem, tá participando, conhecendo um pouco sobre, tá? Como que você vai se cadastrar também pra participar aí. E olha só, o pessoal faz muita venda, pessoal. Faz muita venda sim. A maioria das divulgações são orgânicas e pagas. Você precisa divulgar, claro, pra vender. Se você vender, cada maquininha que você vende, você ganha, leva aí 300 conto em comissão. Olha só que legal. Imagina você vender 2, 3, 600, 900 conto num dia, tá? Então, é muito bom. Vale a pena você tentar, vale a pena você tentar fazer isso aí. E olha só, tentar não digo. Vale a pena você focar se você quer e ir pra cima e buscar fazer resultados com isso. Porque, olha só, vou falar pra você agora algumas formas que você consegue vender pra faturar com isso. Você pode fazer as vendas no orgânico, tá? Tô com pouca verba, não quero ir pro tráfego pago, não quero fazer anúncios pagos agora, quero ir pro orgânico. Legal. Pega ali as imagens que o Tom fornece lá na plataforma deles, o site deles. Tem muito material que é fornecido, tá? Você também pode procurar material ali no Google, que você encontra facilmente sobre as maquininhas Tom. Você vai criar uma imagem, vai pegar uma imagem, vai pegar ali um textinho que você vai criar. Pode usar até o chat GPT pra criar. Pede pra ele criar aí um texto convencente pra ajudar na sua venda falando da maquininha. E ele vai criar, com certeza, um texto bem legal. E aí você pode colocar nos grupos do Facebook, Marketplace lá do Facebook. Divulgar, criar aí um vídeo. Se você tem autonomia, ou você é um influenciador, ou você tem um grupo grande de pessoas que te seguem no Instagram, faz um Stories lá. Coloca o link lá pra que a pessoa clique, faça essa compra, divulgue para as empresas. Você conhece algum amigo que tem uma empresa, conversa com ele. Até porque algumas empresas já podem ter maquininhas. Mas um ponto muito essencial é que as taxas da Tom são excepcionais. São muito boas, tá? Se você comparar os sites de outras empresas com as maquininhas da Tom, você vai ver que ali as taxas são muito melhores da Tom. Então, só nesse ponto você já consegue fazer a venda, fazer com que de repente aquele teu amigo, aquele teu futuro cliente consiga fazer a troca daquela outra máquina que eu use usando a Tom, tá? Então aí já começa você ter várias aqui hipóteses de venda, tá? Então, olha só. Agora, eu tenho um pouco, você tem um pouquinho de valor aí, você quer fazer anúncios pagos, tá? Então você pode começar a divulgar no Facebook, tá? Você pode começar a divulgar no Facebook, ah, mas eu não sei como é que divulga no Facebook, eu nunca fiz curso de marketing, eu não tenho ideia de como anunciar ali na rede. Até porque se você quiser fazer vendas em quantidade e quer vender constantemente todos os dias, você precisa ter um conhecimento, nem que seja um básico, mas um conhecimento. Se você puder ter um avançado, melhor ainda. Para isso eu vou estar deixando para você aqui na descrição do vídeo, um curso que é um treinamento como você vender maquininhas Tom. É exatamente para isso, focado nisso, tá? Então se você quer, lá na descrição do vídeo eu vou estar deixando vários links lá, tá? Vou estar deixando o link para que vocês possam fazer o cadastro Tom aí, tá? O link desse treinamento. E se acaso você também é uma empresa, né? Você tem interesse em comprar uma maquininha, eu vou também estar deixando lá um link para você conseguir fazer uma aquisição da maquininha também, se você tiver interesse, tá? Então, bora lá. Olha só. Vai estar tudo ali na descrição do vídeo. É o melhor material hoje em dia. Hoje em dia, muitas pessoas já estão como afiliado, tentando vender produtos de emagrecer, produto de beleza, produto disso, disso e aquilo, e-book, e tudo, e está muito saturado. As pessoas veem, vocês podem ver que hoje está muito, muito saturado em muitas coisas. Então, esse é um ramo, esse é um foco onde você tem que começar a prestar mais atenção. Maquininhas para as empresas. Toda e qualquer empresa hoje em dia precisa estar atualizada, elas estão se atualizando e estão pegando e tendo as maquininhas, tá? Para trabalhar. Muitas empresas já têm, mas chega um determinado ponto que elas trocam por causa da taxa, ou por causa da atualização, por causa até mesmo do layout das próximas maquininhas que são oferecidas. Então, campo para vender tem muito. Então, eu deixo essa dica para você agora aproveitar, confere tudo ali na descrição do vídeo, core lá, faz um treinamento ali, comece a divulgar. Ou se você não tem, como eu falei, muito valor para investimento, faz o seu. Cria aí agora ali no Canva, vai lá no Canva, pega uma imagenzinha no Google, coloca lá, cria um textuzinho e começa a divulgar, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Muito bem, pessoal, com essas dicas aqui que eu estou deixando e passando aqui para vocês, eu espero, claro, ter ajudado. E, olha só, se liga nesta dica aí, tá? Lá na descrição do vídeo tem o treinamento, tá? Se você não tem condições do treinamento, faz ali de forma orgânica, mas não deixa de fazer e entrar e conhecer e fazer essa nova renda extra aí, que está rendendo bastante para muitas pessoas, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.